Mayra Bueno Silva Achitara enfrentou e venceu a chinesa Yan Hu no UFC dessa noite. A brasileira foi dominante. Ela se recuperou da derrota, então, com esse desempenho. Ela se recuperou da derrota para Manon Fiorotto com esse desempenho. Mas antes, ela passou um sufoco ali nessa estreia que ela fez na divisão dos galos. No primeiro round, a chinesa começou melhor, acertando bons socos, acertando chutes velozes, golpeando mais. Até que a mineira virou com uma combinação de boxe que derrubou a oponente, derrubou feio. E ela foi para cima ali, golpeando. E ainda assim, a asiática conseguiu se levantar. Mas o round se encerrou, ainda com a brasileira acertando bons golpes ali na oponente. E o segundo round não foi de moleza também para a chinesa brasileira. A brasileira, a partir de então, começou a realmente dominar a luta, né? Ela estava acertando bons socos, bons jabs, contra-golpeando até algumas combinações da Yan'an. Utilizando chutes na perna, que ela faz muito bem. E em algum momento ela, em algum momento ela estava acertando bons chutes altos também. E ela ameaçou com finalizações, né? A chinesa chegou a catar um chute da brasileira e derrubou. Mas ela caiu já com o triângulo quase que encaixado. E a Mayra ajustou a posição, tentou sair no triângulo com chave de braço, mas a asiática conseguiu escapar. Depois a Yan'an ficou por cima da guarda, ficou por cima da meia. Mas a brasileira ainda conseguiu encaixar uma quimura muito justa, que chegou a raspar a oponente. E chegou muito próximo de gerar uma torção ali, uma quebra de um osso, de um cumprimento ligamentar ali na região do ombro, né? Porque realmente a chinesa passou por uma pressão tremenda ali. E com muita flexibilidade e garra, ela conseguiu aguentar o tranco. Mas ela continuou sendo castigada até o fim do round. A brasileira acertou bons golpes quando a luta voltou para a trocação. E esse round, para mim, caberia até um 10x8. Já que, principalmente, a chave de braço, a Kemura, chegou muito próxima de levar a luta a um fim. O juiz interromper, né? E o terceiro round, por sua vez, foi o round mais parelho da luta inteira. Ainda assim, eu via a brasileira acertando mais golpes, acertando os golpes mais potentes, né? Contra-golpeando com direitos, acertando vários jabs. Ela mostrou que tem habilidade com socos retos, um negócio que a gente não via tanto, ela trabalhando nos jabs. São golpes fundamentais, aí são fundamentos para quem começa na luta, né? E continua acertando os chutes altos dela, os chutes na perna. A chinesa conseguiu acertar bons golpes também. Esse round foi o mais equilibrado. Mas também via a vitória da brasileira. Apesar disso, a brasileira conseguiu a vitória, né? Os três juízes deram o triunfo para ela, mas dois deram um 29x28. Para mim, não faz muito sentido. Para mim, ela ganhou todos os três rounds. E o segundo deveria ter sido um 10x8. Então, para mim, essa luta deveria ter sido até um 26x30. Até um 26x30. Mas, enfim, o importante é que a Chitara venceu. Conseguiu retornar ao caminho das vitórias, né? Ela que havia perdido para a Manon Fiorot no último combate. Mas que mesmo contra a francesa, ela acertou bons golpes. Bons chutes no corpo, que machucaram a francesa. A francesa chegou a sentir os chutes no corpo. Bons chutes na panturrilha também, que machucaram a Fiorot. E foi a luta mais dura que a Fiorot teve na carreira até agora. Ela, na última apresentação, inclusive, venceu a ex-desafiante ao título dos moscas, a Jennifer Maia, para vocês entenderem o calibre dela. E ela passou menos foco com a Jennifer do que ela passou com a Chitara, né? A Mineira também mencionou que ela treinou com a Cris Borg para essa preparação, que com certeza beneficiou ela, né? A Cris, que é uma atleta de excelência, muita experiência, atual campeã do peso piano no Bellator, né? Então, com certeza somou bastante para essa apresentação desse sábado. E, como eu falei lá no começo, a Chitara subiu a categoria. Então, essa luta foi nos galos e ela quer se estabelecer na categoria. Confesso que eu não sei exatamente se é qual o resultado do peso, mas a brasileira tem aí um tamanho compatível com a divisão, né? Ela tem um 68 de altura, que é a mesma medida, por exemplo, da atual campeã, a Juliana Penha, né? Então, não é um tamanho ruim. Também é importante lembrar que, apesar de ela perder em força e tamanho, em comparação com as outras atletas dessa divisão, a categoria do peso galo é menos competitiva que a dos moscas. Então, de repente, ela pode conseguir alçar voos maiores nessa divisão de cima. Foi assim, por exemplo, com o Thiago Marreta, né? Estava nos médios, estava penando há muito tempo para entrar no ranking, para conseguir grandes lutas. E o que ele não conseguiu com anos nos médios, ele conseguiu em meses, nos meio pesados. E logo depois de subir para a categoria de cima, ele estava espontando o cinturão contra o John Jones, né? Então, realmente, essas questões de subir de categoria, descer de categoria, podem ser bem interessantes para o atleta. Então, me falem aí o que vocês acharam desse combate. Vocês acham que realmente a Chetara venceu três rounds, cabia um 10x8 no segundo? Qual que são os próximos desafios que ela pode enfrentar nessa categoria? Vocês conhecem alguma lutadora que ela poderia enfrentar na próxima? Ela disse que vai se tornar campeã dessa divisão, né? Quem vocês acham que ela poderia enfrentar para pavimentar esse caminho? E deixem aqui nos comentários, né? Não se esqueçam também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se vocês ainda não estão inscritos, e de compartilhar com quem curte aí esse gênero de esporte de combate. Valeu! Um abraço!